Despedida de amor Ela era minha noiva, já foi minha namorada Ela era adorada do meu coração Eu dei a ela todo o meu amor E ela me pagou com ingratidão Despedida de amor Quem quer muito não tem nada Despedida de amor Tudo pode acontecer Despedida de amor Mesmo que volte chorando Despedida de amor Eu não quero mais você Despedida de amor Quando você me deixou Eu jurei que ele amava Eu ainda esperava nossa boa união Passou o tempo e a ilusão morreu E agora sou eu que não me quero mais não Despedida de amor O meu amor foi embora Despedida de amor Me deixou não sei porquê Despedida de amor Terminou nossa amizade Despedida de amor Vou procurar esquecer Despedida de amor Ela era minha noiva, já foi minha namorada Ela era adorada do meu coração Eu dei a ela todo o meu amor E ela me pagou com ingratidão Despedida de amor Legenda Adriana Zanotto